Linda mensagem de Deus para você! Em Deus encontramos a verdadeira saúde, pois Ele é o nosso médico e curador. A vitória em Cristo é certa, pois Ele já venceu o mundo por nós. O amor de Deus é a fonte de todo amor verdadeiro, pois Ele nos amou primeiro. A família é um presente de Deus, pois isso devemos valorizar e honrá-la. A benção de Deus nos enriquece, nos capacita a abençoar outras pessoas. Em Deus encontramos refúgio e proteção em tempos de tempestade. A esperança em Deus nos faz perseverar e confiar que Ele tem um propósito para nós. Em tudo o que fizemos, devemos buscar a glória de Deus, pois é Ele que nos dá a vida e oportunidade de vivermos para Ele. Se essa mensagem de Deus tocou seu coração, digite um amém nos comentários.